E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai rodar Silent Hill 2 diretamente nos nossos celulares com o nosso emulador Winlator. Esse daqui vai ser o mesmo utilizado no vídeo de ontem, que é justamente o Winlator Frost na sua versão 8.0, porque galera, ele também utiliza a mesma engine do Dragon Ball Spark in Zero. Então sim, a gente está rodando a Unreal Engine 5 dentro dos dois jogos, ok? E o melhor ainda é saber que a gente está rodando isso dentro de um celular, jogos tão recentes quanto esses, que são literalmente lançamentos. Só que assim como o nosso Dragon Ball Spark in Zero, graças a ele ser da Unreal Engine 5, não vai dar pra gente estar testando nos nossos queridos Red Magic, né galera? Porque eu queria testar o meu Red Magic, porém ele tem o mesmo bug do Spark in Zero, ele não consegue abrir devido aos drivers gráficos pra Unreal Engine 5 no nosso querido Red Magic não estarem muito bem desenvolvidos. O 8 Gen 3 no geral, ou seja, S24 Ultra, o próprio Z Flip 6 não conseguiria abrir e o nosso Red Magic 9S Pro também não consegue abrir. Então por isso eu vou estar testando aqui no meu querido Poco F6, que tem o Snapdragon 8S Gen 3, uma versão mais basiquinha do 8 Gen 3. E aqui a gente vai ter também o nosso S23 com o seu 8 Gen 2 e a gente vai ver se ele consegue rodar. Só que assim, primeiramente galera, o nosso Silent Hill é bem chatinho de a gente abrir, então não adianta a gente ficar fazendo configuração sem antes a gente saber o que a gente consegue abrir. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no seu container e primeiramente o executável que você vai utilizar vai ser um outro diferente. Você vai vir aqui até a sua pasta D, aonde você baixou aí o seu Silent Hill e tudo mais, e ao invés de você pegar esse executável aqui de baixo, né, que é o shproto, você vai simplesmente vir aqui nesse shproto dentro da pasta do shproto, vai vir em binaries, e aqui dentro dos binaries você vai ter a pasta win64, e aqui você vai ter esse shproto win64. Você clica com os dois dedos nele e você cria um shortcut diretamente pra gente poder ter acesso a ele. Você também vai aproveitar que você tá aqui, vai vir aqui nessa guia do InStart, e você vai vir aqui no Install, Add-on Apps, e aí você vai instalar o seu VCRedist x64, porque sem ele você não vai conseguir abrir o seu jogo. Fito isso, agora que a gente já tem aqui o nosso shortcut do nosso Silent Hill, você clica aqui nesses três botõezinhos, vem aqui nas suas settings, e você vai utilizar as mesmas configurações que eu estou utilizando. Por se tratar de um jogo da Unreal Engine 5, a gente vai estar utilizando a screen size em 960x544, que vai ser um pouquinho melhor pra nossa GPU. Se você utilizar 1280x720, pode até ser que você consiga abrir, porém não vai funcionar legal. Já não tá funcionando legal atualmente assim. Na Graphics Driver você vai utilizar o turnip adreno, obviamente só vai funcionar em processadores Snapdragon, e alguns Snapdragon, não vão ser todos, com aqui também o nosso versão, você vai ter que utilizar a versão 24.3.0.7, que é justamente essa que a gente vai colocar. Na versão da DXVK você vai utilizar a mais recente, na sua versão 2.4 default, e aqui no Frame Rate você vai colocar 60, e o Max Device Memory você vai colocar em 4096. Além de todas essas configurações que a gente vai ter que fazer, a gente também vai ter que vir aqui na nossa guia de avançado, mudar aqui pro nosso modo Performance, por motivos óbvios, Profile Virtual Gamepad, que é justamente o que a gente vai utilizar, só que aqui a gente vai ter que utilizar uma X-Arguments, que são justamente os executáveis, os argumentos dos executáveis. A gente vai ter que colocar ele no argumento DX11, porque esse jogo geralmente abriria na DirectX 12, só que ao colocar esse DX11 a gente consegue abrir ele na DirectX 11, e ter uma forma de rodar ele sem ele ficar crachando a todo o momento. Agora é o nosso momento de rodar o Silent Hill Proto dentro do celular, no caso o Silent Hill 2 Remake. Por motivos óbvios, né galera, eu vou estar utilizando as configurações mais baixas de gráficos, então aqui limite de taxa de quadros ilimitado, sincronização vertical desligado, o nosso FSR na sua versão 1.0, porque infelizmente a versão com DirectX 11, no caso, só suporta o FSR 1.0, o FSR 2, ou então com frame gen, só seria suportado na versão do DirectX 12, então não dá pra gente colocar nada. A predefinição do nosso FSR está aqui no nosso modo de desempenho, e é claro, a predefinição de qualidade de renderização está no modo personalizado, só que aqui a gente colocou simplesmente tudo no mais baixo possível, e a única coisa no alto foi o aumento da nitidez. E cara, aqui dentro do nosso querido Poco F6, não sei se por ter uma CPU um pouquinho melhor ou não estar preso ao One UI, ele está rodando ligeiramente melhor do que dentro do Galaxy S23. É claro que a performance ainda não vai ser aquelas coisas, afinal, Silent Hill está um jogo bem pesado até no PC, no meu notebook que está gravando esse vídeo, não conseguiu rodar de uma maneira tão legal, então num celular já vai ser um pouquinho mais difícil da gente conseguir um FPS tão estável, né? Mas pelo menos aqui no Poco F6 a gente consegue abrir, coisa que no nosso 8 Gen 3 do Red Magic 9S Pro a gente não consegue abrir de jeito nenhum. Ele chega simplesmente na tela de carregamento e não passa disso. Aqui, pelo menos, a gente já consegue ver aqui essa cutscenezinha inicial dele, eu consigo segurar aqui o B pra pular ela, e a gente consegue realmente chegar na área de gameplay do nosso Silent Hill 2, galera. E que, como vocês podem ver, não, não está nada bonito com todas essas configurações que eu coloquei, e com tudo no mais baixo possível. Ele está rodando apenas a 12 FPS aqui, nessa parte inicial do nosso jogo, só que a gente também tem que dar um descontinho pra ele, porque essa daqui é simplesmente uma das partes mais pesadas logo no início do jogo, além, é claro, da parte da cidade e tudo mais, porque aqui ele tem que renderizar todas as árvores, as folhazinhas e tudo mais, e a única maneira da gente conseguir um FPS ligeiramente mais estável é simplesmente olhar pro chão e olha só o nosso FPS virando ali 30 FPS, galera. Então, sim, dá pra gente jogar 30 FPS o Silent Hill 2, mas é só a gente olhar assim pro horizonte que simplesmente o nosso FPS dropa e a gente não consegue jogar mais com uma performance tão legal, né? Deixa eu tentar seguir aqui pelo caminhozinho que ele tem, mas assim, a performance definitivamente não tá tão legal, e como vocês podem ver, a Unreal Engine 5 pesa demais aqui dentro de celulares, tanto que a nossa GPU, mesmo com tudo no mais baixo possível, está rodando a 100% de uso. Isso também tem a ver, é claro, com a nossa Wine, né? Não estando preparada aí pra Unreal Engine 5, não tá tão bem otimizada, nem em outros dispositivos que utilizam a Wine nativamente, como o Steam Deck, uma coisa assim desse tipo. Fora também que o Box 64 e o Box 86 precisam de uma atualização de compatibilidade, né, galera? A gente já vê aí alguns jogos sofrerem nesse quesito, como o próprio God of War Ragnarok, que a gente esperava que abrisse dentro do nosso Winlator, porém, graças ao Box 86 e o Box 64 ainda não estarem ali muito alinhados com os lançamentos, fica um pouquinho mais difícil, né, galera? Fora também que o Pitseb, ele tá trabalhando agora com a Google, então ele meio que perdeu um pouquinho do tempo dele pra conseguir fazer as atualizações aqui da Box pra gente, mas ainda assim, é realmente impressionante o que que o Silent Hill, que é um jogo recente, está rodando através de um celular Android. É claro, não vai tá no melhor das coisas aqui pra gente tá rodando ele, galera. Isso daqui é uma lógica, né? Olha só, ele tá pegando ali um FPS bem pífio já nessa partezinha aqui do cemitério, mas já é bom a gente ver que pelo menos a gente tá rodando, né? Coisa que antes a gente não conseguia rodar jogos em lançamento e agora, através dessas novas versões do Winlator, tanto aqui nas versões multiplicadas quanto na sua versão oficial do Bruno, a gente já tá conseguindo rodar aqui diversos jogos que antes a gente não rodava. E esse daqui foi o desempenho do Silent Hill dentro do Poco F6. Vamos ver também ali como que tá o desempenho dentro do nosso Galaxy S23, só pra gente saber um pouquinho do desempenho geral dele. Dentro do nosso S23, eu não sei se tem a ver com o nosso processador do Poco F6 ser ligeiramente mais recente ou a One One Eye aqui ser uma grande atrapalhada, mas ele roda um pouquinho pior do que a gente rodava lá no Poco F6, né? Não que a gente já tenha rodando com muitos quadros dentro do Poco F6, mas lá, pelo menos nessa mesma região, ele pegava por volta dos seus 14, 15 FPS e aqui ele já tá pegando 11, 12 FPS. Olhando pro chão, a gente também pega ali por volta dos nossos 26 FPS, mas olhando pro chão, no Poco F6 ele pega 34, 35 FPS. Então assim, galera, é sim uma grande diferença na hora da gente rodar um pouquinho o nosso Silent Hill. Mas se você quiser rodar aí através do seu S23, também vai dar pra você rodar. Como eu falei, você não vai ter uma performance tão legal quando a gente teve no Poco F6. Como vocês podem ver, a RAM aqui conta muito e o Poco F6, por ele ter aí os seus 12 GB de memória RAM, pelo menos a versão que eu comprei dele, ele vai aguentar um pouquinho mais do que o nosso S23, porque o S23 aqui tem a One UI pra rodar em segundo plano, a One UI pesa muito dentro da sua memória RAM e graças a isso, o nosso desempenho não fica tão estável assim. E eu juro pra vocês, eu testei esse jogo antes de gravar pra vocês e ele não tava tão travado quanto ele tá agora. Por algum motivo, o jogo simplesmente decidiu começar a travar mais do que antes e isso daqui já nota que ele tá assim no seu limite pra ser executável dentro de um celular com One UI, graças a Samsung, e é claro, os seus 8 GB de RAM, igual a gente tem no S23. Mas no geral, galera, esse daqui foi o teste do nosso querido Silent Hill através dos nossos celulares. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, inscreve no canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos, liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo e é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.